Fala galera, beleza? 2020 pode ser o fim do Red Dead Online. No comecinho de janeiro eu fiz uma live aqui aonde eu falei sobre isso, sobre a possibilidade que talvez 2020 pode ser o final, o fim do Red Dead Online. E agora eu tô fazendo um vídeo separado só falando sobre isso, certo? Por isso que eu coloquei no título aí parte 2. E por que eu decidi falar sobre isso de novo? É porque agora eu tô mais convicto que essa possibilidade que 2020 pode realmente terminar, acabar com o Red Dead Online. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, porque muita gente acha que, porque eu tô sempre cobrindo o Red Dead Online, falando sobre o Red Dead Online, trazendo informações, dicas, que eu não deveria falar mal sobre o jogo. Primeiramente, uma coisa, eu não tô falando mal do jogo. Segunda coisa, muitos de vocês se inscreveram aqui, porque eu tô cobrindo informações do Red Dead Online. Então, já que vocês se inscreveram por esse motivo, por eu estar trazendo informações do Red Dead Online, eu tenho a obrigação de reportar, de trazer pra vocês qual o estado atual do jogo. Infelizmente, o estado atual do Red Dead Online não é bom. E uma coisa que eu quero deixar bem claro também. Eu quero muito, desejo muito o sucesso do Red Dead Online. Eu gosto muito do Red Dead Online. Eu tô cobrindo o Red Dead Redemption 2 desde 2016, antes do lançamento do jogo. Então, eu quero demais o sucesso do Red Dead Online. Mas, como eu disse, eu também tenho a obrigação de trazer pra vocês a situação atual do jogo. E, como eu disse, não é muito boa. Na minha opinião, a campanha do Red Dead Redemption 2 é nota 10. Pra mim, o Red Dead Redemption 2 foi o jogo do ano de 2018, Apesar que, pra maioria aí na mídia, foi o God of War. Pra mim, 2018, o jogo do ano, foi o Red Dead Redemption 2. E eu acho que o Red Dead Redemption 2, a campanha do jogo, tá entre os melhores jogos já feitos. Principalmente nessa geração. O Red Dead Redemption 2, a campanha do jogo, sensacional. Já o online, tá deixando a desejar demais. Certo? Então, qual é o estado do Red Dead Online? Se por acaso você ainda não sabe da situação do Red Dead Online. Na minha opinião, cara, parece que o Red Dead Online, depois que saiu da beta, parece que entrou na beta. Porque eu joguei um pouquinho do Red Dead Online na beta, E eu sinto que hoje, meses depois que o jogo saiu da beta, Parece que a situação do jogo tá pior do que era quando o jogo tava na beta. Então, saiu da beta, parece que entrou na beta. Certo? E qual é o maior problema do Red Dead Online atualmente? É bugs. Cara, o que mais tem no Red Dead Online é bugs e bugs e bugs e bugs. De qualquer maneira que você pode pensar. Animais sumindo do mundo, não montar o seu acampamento, Você não conseguir fazer missões, sendo desconectado. A maioria de vocês já estão cientes desses problemas, então eu não tenho que mencionar tudo aqui. Mas, além dos bugs que existem no Red Dead Online, agora existem novos problemas. Principalmente depois que o Red Dead Redemption 2 foi lançado pra PC. Hoje nós temos outros problemas com o Red Dead Online, que são os hackers. Você já deve ter visto aí vídeos, pessoas falando sobre os hackers agora, parecem uns esqueletos no mundo, começa a te detonar. Tem outros jogadores também, não só no PC, mas nos consoles também, que usam hacks pra ter vantagem no jogo. Então, hoje em dia a gente tem os problemas também com os hackers. E, recentemente aí, também tem surgido informações que tem hackers que estão roubando conta de jogadores. Então, agora, além dos bugs que existem no Red Dead Online, como eu disse, os animais sumindo, montar o acampamento, sendo desconectado. Além de tudo isso, agora nós temos que lidar com os hackers no Red Dead Online. Mais uma vez, não só no PC, mas também nos consoles. Então, fique esperto, porque se você pensa que você joga no Xbox ou no Playstation, que você não vai ter problemas com hackers, vai sim. Mas, por que que eu acho que 2020 pode ser o fim do Red Dead Online? Eu vou falar sobre isso, mas antes disso, se por acaso você é novo aqui no canal, como eu disse antes, eu tô sempre fazendo vídeos aqui, cobrindo informações do Red Dead Online, jogos da Rockstar. Então, se você é novo, considere se inscrever. Se você quiser, assiste alguns vídeos aqui e, se você gostar, se inscreva aqui no canal, certo? Por que que eu acho que 2020 pode ser o fim do Red Dead Online? Hoje em dia, cara, já não é mais como era em 2010, quando o primeiro Red Dead Redemption foi lançado. Muita coisa mudou em videogames, em tecnologia. E uma coisa que a gente tem muito hoje em dia é opções. Por exemplo, se você joga o Red Dead Online no Playstation, é bem provável que você tem o Playstation Plus. E se você tem o Playstation Plus, gratuitamente, não gratuitamente, porque você paga mensalmente, né? Mas se você tem o Playstation Plus, todo mês você recebe, acho que é dois ou três jogos, acho que é dois jogos da Sony, certo? Por exemplo, esse mês você pode ter o The Sims 4 e o Bioshock. Então, são jogos que você tem acesso, como eu disse, você paga mensalmente, mas é como se fosse jogos grátis, né? Gratuitos que você pode jogar. Então, mesmo que tenha pessoas que dizem assim, ah, eu não tenho condição de comprar um jogo novo todo mês. Mas se você paga o Playstation Plus, você vai ter acesso a outros jogos. Sem mencionar quem joga no Xbox, quem tem o Game Pass do Xbox, você tem acesso a centenas de jogos. Então, opções nós temos demais, certo? E além dessas opções, 2020, cara, vai ser um ano carregado de jogos grandes que vão ser lançados. Só pra mencionar alguns, The Last of Us 2, que vai ser lançado agora no final de maio. Então, em breve, em alguns meses, nós vamos ter o The Last of Us 2. Doom Eternal, Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, E também, no ano que vem, 2021, nós vamos ter o Multiplayer, o Online do Cyberpunk também, o Resident Evil 3 Remake, Watch Dogs Legends. Então, levando em consideração as opções vastas que a gente tem hoje em dia com videogames, certo? E também levando em consideração os problemas que estão existindo no Red Dead Online, vai ser muito difícil pra Rockstar manter os jogadores jogando o Red Dead Online. Porque eu sei, isso é fato, cara, eu tenho notado, eu sei que tem muita gente que jogou o Red Dead Online por vários meses e parou de jogar e não tem a menor intenção de voltar pro jogo. Eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo aqui vai ter muita gente dizendo que eu parei de jogar e não quero mais voltar, certo? Então, tem muita gente parando de jogar. Então, se uma pessoa para de jogar, aí você tem todas essas opções do Game Pass, do Xbox, do Game Pass, do Playstation Plus, além desses outros jogos que ainda vão ser lançados esse ano, outros jogos que já foram lançados o ano passado, que ainda muita gente não jogou. Levando em consideração todas essas opções que a gente tem, é difícil de uma pessoa sair do jogo e depois estar interessada pra voltar pro Red Dead Online. E além disso, cara, eu acredito, eu não tenho nenhum fato sobre isso, certo? Mas eu acho que existe alguns conflitos internos com a Rockstar. A gente teve aí a notícia algumas semanas atrás que o Dan Hauser, o co-fundador do jogo, do Red Dead, o co-fundador da Rockstar, tá saindo da empresa e o anúncio não veio direto da Rockstar, mas veio pela Take-Two. Isso é muito estranho. Não deram um motivo por que ele tá saindo da Rockstar. Eu acho que se fosse o simples fato dele querer se aposentar, eu acho que eles iriam ter dito por que ele tá deixando a empresa. Se bem que a Rockstar é uma empresa bem secreta, né? Eles não gostam de publicar muita coisa que não tem necessidade. Mas eu sinto que pode existir alguns problemas internos aí com a Rockstar. Mas, nesse vídeo aqui, eu não quero só reclamar do jogo. Então, o que eu acho que pode mudar ou ressuscitar a situação do Red Dead Online? Número 1 e mais importante do que tudo, conserta os servidores do Red Dead Online o mais rápido possível, o mais tardar em maio. Porque depois que o The Last of Us 2 for lançado, eu sei que vai ter muita gente que vai sair do Red Dead Online, vai começar a jogar o The Last of Us. Então, a grande prioridade e a primeira coisa que tem que ser feita é consertar os servidores da Rockstar do Red Dead Online. Número 1, que consertando os servidores, eu tenho certeza que muitos bugs que existem agora vão sumir. Acampamento não montando, animais sumindo do mundo. Muita coisa vai ser resolvida se a Rockstar consertar os bugs aí dos servidores. Essa é a grande prioridade. Em segundo lugar, traga heists pro Red Dead Online, assaltos. Como existe no GTA, eu não jogo GTA Online, mas eu acho que o Red Dead Online é um jogo perfeito pra ter assaltos de banco, assaltos a trem, que tenha bastante ação. Então, eu acho que a Rockstar trazendo no futuro heists pro jogo, assaltos, planejamentos de assalto, seria muito bom. E como eu disse, o mundo do Red Dead Online é o mundo perfeito pra ter esse tipo de coisa no jogo. Em terceiro lugar, crie um mundo mais vivo, certo? Por exemplo, a campanha do Red Dead Redemption 2 é no mesmo mundo do Red Dead Online, certo? Você tá no Velho Oeste, você tá em contato com a natureza, é um mundo onde não existe carros, aviões, moto e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo sendo o mundo que você tá mais em contato com a natureza, na campanha do jogo, o mundo se sente muito mais vivo do que é no Red Dead Online. Apesar que no Red Dead Online você encontra outros jogadores, mas o mundo em si não é tão vivo como é na campanha. Então, eu acho que a Rockstar deveria consertar os servidores, porque assim eles teriam a possibilidade de ter mais eventos aleatórios no Red Dead Online. Eu não tô falando daqueles eventos que aparece uma mensagem pra você, aí você tem que esperar, carregar a tela pra você ir pra um evento. Eu tô dizendo aqueles eventos aleatórios, que antigamente tinha bastante. Você tá cavalgando ali e de repente alguém pede uma ajuda, alguma coisa acontece. Então, eu acho que tendo mais eventos aleatórios vai deixar o mundo muito mais vivo. Também tendo os animais no mundo, vai deixar o mundo mais vivo. Então, crie o mundo mais vivo, mais parecido do que como é na campanha do jogo. E em último lugar, traga novas profissões que tenha mais ação e recompensa. E é claro que no mundo do Red Dead Online, ter uma profissão como colecionador é uma ótima profissão, porque é uma profissão onde você vai explorar aquele mundo vasto. Então, ter esse tipo de profissão como moonshine, colecionador, é ótimo pro jogo, mas eu quero mais profissões que tenha mais ação. E que sejam missões que tenham um nível de dificuldade um pouco maior, só que também a sua recompensa por completar certas missões também sejam maiores. Pra resumir, eu torço muito pro sucesso do Red Dead Online. Eu ainda tô confiante, eu tô confiante que a Voxstar tá trabalhando pra resolver esses bugs, resolver os servidores, mas eu espero que não seja muito tarde pra eles. Galera, mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um vídeo, a gente se vê no próximo, até mais.